Uma esperança de secar oitão, e depois ir no boteco comprar, ainda bem que eu cheguei em casa. Quem é? Essa é o marido. Vou abrir não. Abre aí o coração, que eu trouxe flor para a mulher mais linda do mundo. Cadê as flores? Bicho Maria, e cadê a mulher mais linda do mundo? Cadê a mulher mais linda do mundo? Caramba! Acima aí! Vou voltar para o boteco e dar uma jaca! Certa que dá um barulho e dar um barulho e dar um barulho e dar uma jaca na rua. Quero que ela dizem a mulher mais linda do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí.